Música Diretamente é, restante Lockback Pois é, por favor, está nóis Só não entra em choque É sétimo, tô veloz É o T-Max no top Duas rodas cromadas Amortecido no toque Digite na quebra Trajadão, vo de ó Que as donzelas pousadas Quer subir na garupa Eu já disse, hoje é bailão Não vai